Música Evan Cine, amanhã em Campinas foi assim, filas enormes de quem tentava ainda abastecer Ou então muitos postos da cidade já vazios porque o combustível acabou ainda na noite desta quarta-feira A Indec já anunciou um plano de redução de 40% na frota de veículos do transporte público A medida, segundo a empresa, é reduzir o risco de paralisação do transporte público coletivo por falta de diesel A EMTU, empresa de transportes metropolitanos, também anunciou que orientou as concessionárias E as permissionárias do transporte intermunicipal a priorizar a operação nos horários de pico Ou mesmo nas linhas onde há maior número de passageiros transportados E nesta quarta-feira, na Câmara Municipal, alguns vereadores falaram sobre a paralisação dos caminhoneiros Mas no fundo dessa questão, na verdade, o que nós temos é uma política Que ela tem uma série de desdobramentos, que é uma guinada, uma mudança Na política da gestão da Petrobras, a maior empresa desse país E especialmente na gestão dos preços dos combustíveis Quero aqui também ser solidário ao protesto do vereador Pedro Torinho Porque realmente foi e está sendo um grande erro do governo atrelar o preço do combustível ao mercado internacional Realmente um grande erro e nós não suportamos pagar 4,7, 4,12, até 4,15 o litro da gasolina Nós temos hoje a gasolina mais cara e o óleo diesel mais cara do mundo Não é possível, senhores vereadores, que se pague até 4,90 no litro de gasolina Como tem demonstrado a mídia brasileira Nós estamos vivendo num país sem comando, não temos comando E a rodovia Zeferino Vaz também tem paralisação de caminhoneiros nesta manhã Segundo a polícia rodoviária, nenhum caminhão entra ou sai da replã em Paulínia Apesar disso, não há paralisação no fluxo na rodovia Devido que essa manifestação está sendo feita no acostamento da pista E aqui pela manhã, continua então a fila de quem tenta abastecer Lembrando que nesse posto, exclusivamente, está 4,19 o valor da gasolina Mas nossa equipe encontrou postos na cidade que já vendem o combustível a 4,50 reais Mirna Abreu, de Campinas